Olá, boa noite. Gente, que noite maravilhosa, quantas histórias. E agora eu vou contar para vocês como é simples e prazeroso ter os olhos essenciais na sua casa. Eu, como maioria de vocês, vocês viram hoje à noite, também não conhecia sobre olhos essenciais, na verdade, para mim, eles eram como se fossem aromas, aromatizar a casa, aquele cheirinho gostoso de ambiente. Foi, então, através de um consultor de bem-estar que eu conheci todos os poderes dos olhos essenciais e como eles podem fazer parte do nosso estilo de vida, da nossa rotina em casa. E por isso eles trazem vários benefícios, de forma simples e descomplicada. Então, falando um pouquinho para vocês aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, através desse material, como você pode ter de forma simples na sua casa. O que afinal é um óleo essencial, Cris? O óleo essencial é como se fosse o sistema imunológico da planta e traz, então, uma série de benefícios para a gente. O óleo essencial é extremamente potente. Como o Paulo falou no começo, hoje, uma gotinha de peppermint equivale a 28 xícaras de chá. Então, esse óleo, eu até comentei, ele é um excelente pré-treino, ele é ótimo para dores de cabeça, para questões respiratórias, às vezes você quer limpar ali o nariz. Então, é excelente, eu uso muito ele para dores musculares, é um óleo essencial que faz parte da nossa rotina. E eu gosto muito de usar, como o Paulo demonstrou ali, como ele é potente. Ele mostra a potência que o óleo essencial tem quando você inala ele. Então, vamos lá, gente. E o que que é, né? E quais são as vantagens? Por que usar os óleos essenciais para a sua saúde? Eu, como eles já contaram aqui, alguns dos nossos convidados contaram hoje, eu também tinha alergia a alguns remédios, alergia a várias coisas. Então, você tem sempre a segurança por ser um produto natural. Então, você tem menos efeitos colaterais. O lavanda, gente, ele foi o primeiro óleo que me impactou. Justamente porque eu, desde criança, muito animada, muito alegre, não gostava de dormir. E esse óleo essencial, então, começou a me chamar a atenção. Porque como eu não gostava de dormir quando era criança, quando eu virei uma adolescente, eu também não gostava. Só que quando eu virei adulta, isso fez falta na minha rotina. Dormir é um hábito extremamente importante. Talvez uma das coisas mais importantes para a sua saúde. E eu cheguei a recorrer a alguns remédios, algumas... Só que o que acontecia? Eu dormia muito bem, mas de manhã dava aquela preguicinha, aquela dificuldade de sair da cama. Então, eu queria muito conhecer o óleo de lavanda. E o óleo de lavanda trouxe uma qualidade incrível no meu sono. Ele me traz muita tranquilidade. Em momentos hoje, antes, por exemplo, de entrar aqui no palco, eu passei o óleo de lavanda na minha garganta, porque ele também é considerado o óleo da comunicação. Eu adoro, gente, usar ele para a pele. É incrível, né? O óleo que vai me ajudar a fazer um excelente suporte para o sono. É o mesmo óleo que eu vou usar na pele. Vai me ajudar a prevenir aquelas ruguinhas. Ele ajuda na síntese do colágeno. Também é um óleo que você pode saborizar. Minha mãe, por exemplo, gente, ela faz um bolo de lavanda com laranja. Maravilhoso! Isso mostra como os óleos essenciais, eles podem fazer parte da nossa retina, né? Eles estão em todos os momentos nessa casa. Eu, quando começo a consultoria com um novo cliente, eu brinco, eu gosto de abrir as embalagens e colocar em todos os cantinhos da casa dele, onde ele vai usar. O lavanda eu gosto muito de colocar ao lado da cama, né? E por que os óleos essenciais, eles são tão eficazes? Justamente por serem naturais e eles contêm diferentes compostos que conseguem atuar, como eu falei agora, em várias questões. Tanto na parte física como emocional, né? Na questão ali, você está um pouquinho ansioso. Está precisando, vamos lá, hoje. Estou um pouquinho ansiosa. Vou ter que falar ali. E usa o lavanda, que ele vai te trazer muito bem. Então, lavanda aí é um dos meus queridinhos. E eu brinco que é o oridinho das mamães, né? O melaleuca. É um óleo, falando em mãe, o melaleuca foi um óleo muito importante para mim. A minha mãe foi extremamente resistente. Quando eu comecei a usar os óleos essenciais, ela pensava, será? Foi realmente? Será que vai funcionar? E ela tinha sofrido uma queda. E já havia um tempo que ela não conseguia cicatrizar aquele machucado, né? E a gente começou a usar, então, o melaleuca em volta daquela região e rapidamente cicatrizou. E hoje ela é uma das nossas grandes fãs aí. E usa tanto ela como toda a minha família na nossa rotina. E isso é muito importante. Você entender que os óleos essenciais, eles vão fazer parte da sua rotina, de forma muito simples, para você perder e compartilhar. Mas, Cris, me diz aí. Afinal, como usa o óleo essencial? Como que funciona? Como é que eu posso usar ele? Gente, como a gente falou ali no comecinho, Paulo, de forma muito simples, a gente pode usar. Primeira forma, gente, que é o agente mais comum, talvez, seja a forma aromática. Você pode inalar os óleos essenciais através de um difusor. A gente tem difusores incríveis dentro da do Terra. Num difusor pessoal, que você pode colocar no seu pescoço, além de um acessório lindo, você vai estar ali durante o seu dia e a sua rotina inalando. E também pingando uma gotinha e inalando, como fizemos agora há pouco. Entre os óleos que a gente se destaca aqui, que eu gosto muito de falar, a gente tem o Brief, que é um óleo excelente para questões respiratórias. Às vezes, você está com alguma dificuldadezinha ali, você pode passar no peito, ele ajuda demais. E eu sugiro muito ele, gente, inclusive, para quem ronca à noite, põe lavanda e Brief para você ver como vai melhorar o sono. E se o seu parceiro ou parceira tem esse probleminha, você ainda vai resolver essa questão. Vai ajudar demais. Outra forma é o uso tópico, pessoal, em que você pode passar na sua pele. E aí entra uma coisa que a gente sempre fala, né? Tão importante quanto o que você come, é justamente o que você passa na sua pele. Aí eu te indico aqui o Deep Blue, gente. Esse óleo, ele é sensacional para aquelas dorezinhas assim. Sabe? Você está com uma dor aqui assim, de tensão. Treinou. Foi forte demais. A gente viu ali falando dele, parceirinho do Copaíba, para poder, nessas dores musculares, trazer. Então, tópico, você pode fazer assim. Eu adoro usar o tópico em tratamentos para pele, gente. Hoje eu larguei todos aqueles cremes caríssimos para justamente só usar os óleos essenciais. E o resultado tem sido cada vez mais incrível. Por isso que eu falo, gente. Óleo essencial acaba por ser muito barato, porque você usa ele em vários momentos do seu dia. E também, gente, na forma de ingestão. Eu sempre gosto de começar o meu dia com um copão da água e algum óleo cítrico. No caso aqui, a gente está mostrando o lemon, mas eu também adoro usar o tangerina, gente. Porque assim ele já desperta aquela sensação de felicidade, você já começa o dia bem. E ele também ajuda a limpar aquelas impurezas desnecessárias. E vamos combinar. A gente sabe que muita gente adora começar o dia com água e limão espremido, né? Só que, gente, espremer aquele limão todo dia dá muito mais trabalho do que abrir essa rosquinha e pingar umas gotinhas. E eu adoro. Então, eu sempre começo a rotina do meu dia a dia com um óleo essencial na parte aromática. Gente, na verdade, se eu for contar para vocês aqui, eu começo o meu dia tomando um lemon, um tangerina na água. Aí depois eu inalo o peppermint ou uso ele para o pré-treino. Aí eu passo na pele, o salubele, lavanda, olíbano. Depois, pós-almoço, a gente vai lá e passa um olhinho para poder fazer uma melhor digestão. À noite, repetimos a questão da pele e ainda usamos para dormir. Então, vocês vão perceber que o óleo essencial vai realmente fazer parte da sua rotina. E por que os óleos essenciais da do Terra? Como foi muito bem falado agora, falaram com muito carinho da questão dos três pilares da do Terra. Uma das coisas que eu acho fundamental, você precisa ter a segurança para botar algo em sua casa, com sua família, com seus filhos e com você mesmo. E para isso, a gente tem o primeiro pilar, que é o CPTG, que faz justamente a questão da pureza dos óleos essenciais. Gente, são 50 testes feitos internos e externamente à do Terra que comprovam a eficácia, a pureza dos nossos óleos essenciais. Então, você, quando adquire um óleo essencial da do Terra, você tem certeza e tranquilidade do que você está levando para a sua casa. A gente também tem a questão do fornecimento de co-impacto. Uma das grandes paixões que eu tenho e eu tive a oportunidade de conhecer na viagem à Guatemala, como foi mostrado ali, e ver que realmente a do Terra trabalha de uma forma extremamente sustentável. E isso é muito importante. E também o Healing Hands, a gente, há uma semana atrás, a gente teve o Healing Hands, onde a gente faz várias ações sociais. Então, você, quando consome do Terra, você sabe que além de ter a sua vida e da sua família impactada pelo produto, são milhares e milhares de famílias e pessoas que também têm, antes mesmo do frasquinho, chegar até você. Então, esses três pilares fazem a diferença quando você consome um óleo essencial como o óleo essencial da do Terra. Falando um pouquinho aqui da rotina, gente, eu não falei que a gente usa o óleo essencial em todos os momentos do nosso dia a dia? E isso é muito importante você entender. Você não tem nada mais eficaz para a saúde do que a prevenção. Então, você conseguir, por exemplo, diminuir a quantidade de tóxicos do seu dia a dia, você ter uma suplementação, a do Terra também tem suplementos, você ter uma suplementação alimentar, você pensar na prevenção é sempre o melhor e o mais barato de todos os caminhos. E o que eu amo da do Terra é que ela pensou em todos esses pilares. Então, dentro da do Terra, você tem auxílio para poder ter uma melhor alimentação, você ter um auxílio na sua atividade física, tudo já montado, preparadinho, vocês vão ver logo mais, no descanso e controle do estresse, que tem sido algo quase impossível. A gente viu aqui na conversa anterior como as pessoas hoje estão sofrendo com tudo isso, e você tem esse suporte, a do Terra preparou aqui para você. E também, para reduzir a carga tóxica, gente, que isso é incrível, como eu falei, diminuir a quantidade de produtos que eu usava na parte estética, pele, cabelo, tudo isso. E é impressionante como isso faz toda a diferença na sua saúde. E claro, gente, adoro essa farmacinha natural, esse kit aqui, que a do Terra já preparou para você, onde tem aí todos os óleos que eu falei anteriormente para vocês. Isso é muito bacana, você tem essa possibilidade, a do Terra pensa de como você vai poder usar os óleos no seu dia a dia de forma simples, descomplicada, como eu falei. Além de tudo, você vai ter assessoria de um consultor de bem-estar, vai ter assessoria também de todos os materiais que a do Terra, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, gente, vocês estão vendo como é simples, como é descomplicado, como você pode incluir? Abrir o frasquinho e botar na sua rotina. E com certeza, assim como todos que estiveram aqui, você vai ter grandes histórias para contar para nós com esses óleos essenciais. Eu deixo aqui uma pergunta para você hoje, que está assistindo, e talvez ainda não tenha essa rotina de óleos essenciais. A minha pergunta para você, né? Quais são as três necessidades? As três primeiras, porque normalmente a gente começa fazendo essa pergunta para as pessoas. Quais são as necessidades que você hoje teria? As principais necessidades para o uso do óleos essenciais? E, gente, normalmente é uma listinha um pouquinho mais longa. No meu caso, eu queria, né, quando eu contei para vocês, eu gostaria de ter uma melhor qualidade de sono. Era minha prioridade. Depois, gente, como toda mulher, eu queria perder aqueles quilinhos a mais. Então, né, poder fazer aquela desintoxicação, dar aquela enxugadinha. E, por último, também eu queria aumentar a minha disposição e diminuir o meu estresse. E, gente, depois aí de dois anos e meio, mais ou menos, usando os óleos essenciais, realmente eu tive a minha saúde transformada através da prevenção e dos óleos essenciais na sua rotina. Gotinhas simples que, bem, que na sua rotina podem transformar a sua saúde. Então, muito obrigada a vocês. Foi um prazer dividir com vocês aqui hoje à noite sobre os óleos essenciais. E eu sei que ainda vai continuar e a gente vai ter muita coisa ainda hoje à noite aqui. Tchau. Tchau.